Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você tem coragem de sair do seu estado pra começar uma vida nova em outro lugar? Em uma casa diferente, com pessoas diferentes, com trabalho totalmente diferente? Você já fez isso antes na sua vida? Olha, eu cresci no Pará. E eu amo, eu sou apaixonada na minha cidade, no meu estado, na minha vida, nas pessoas, no calor, na cultura, em tudo que tem lá. Mas infelizmente as oportunidades de trabalho sempre foram muito limitadas pra mim. E eu me inspirei, sempre me inspirei em amigos, familiares e pessoas que saíram do meu estado pra conseguir trabalhar fora e crescer na vida e de fato conseguiram almejar e alcançar, realizar esses sonhos. E eu sempre fui uma menina extremamente rica em sonhos. Rica em vontade de fazer acontecer e vontade de crescer. E foi bem assim. Eu decidi sair do meu estado pra ir pra Rio Grande do Sul. Todo mundo me alertou que a casa dos meus parentes lá não era tão legais, que eles não eram tão legais quanto parecia ser principalmente a esposa do meu tio. Falavam muito mal dela. Só que eu e ela tínhamos um relacionamento muito bom. Então eu não conseguia acreditar e nem usar isso contra mim mesma. E eu preferi pagar o preço e saber como é. Eu saí de dentro da minha casa pra morar de favor na casa de outra pessoa. É uma coisa que parece que dói, mas eu entendia que isso era uma fase e fazia parte do meu processo de crescimento. Então eu fui pro Rio Grande do Sul. Cheguei lá, muito rapidinho arrumei um trabalho. E foi um pouco difícil me adaptar. Era um frio insuportável. Um frio que eu nunca tinha sentido antes na vida. Mas tudo bem, eu tava em outro estado. Então respira fundo e vamos continuar. E foi aos poucos que essa tia que todo mundo falava dela começou a mostrar as garras e começou a mostrar a cobra que ela era. E em ficar me implicando com o meu sotaque, com o meu jeito, com a minha cultura, com a minha comida. Ela começava a me humilhar, me deixar muito mal. E toda essa situação começou a desencadear em mim uma coisa que só as pessoas da minha família sabiam. Que era a depressão. E quando eu tava lá, morando de favor na casa dos outros, trabalhando num trabalho também que parece que eu não tinha voz, que eu não tinha vez, que eu não existia pras pessoas que estavam ali. Eu nunca tinha passado por isso na minha cidade, sabe? Eu nunca tinha passado por nada daquilo que eu tava passando. E eu me colocava nessa posição e me perguntava Será que eu mereço? Será que eu preciso realmente disso? Mas quando eu fechava os meus olhos e lembrava o que eu queria realizar, eu respirava e falava Mas quando eu alcançar os meus objetivos, isso aqui vai ser o meu testemunho. Porque eu não vou desistir. Não vai ser isso que vai fazer eu desistir. Mas eu confesso que a depressão me atacou. Que eu não conseguia dar o meu melhor. Que eu não conseguia ser o meu melhor. Que eu não conseguia me adaptar em todos os ambientes. E isso foi me adoecendo. Foi me adoecendo e eu ficava sem saber o que fazer. Até que, graças a Deus, uma irmã me ajudou a ir embora pra Minas Gerais. Ela morava lá. Então eu decidi ir. E eu morei na casa dela. Quando a gente vai morar com outras pessoas, tem uma diferença. A pessoa tem uma cultura. A pessoa tem uma vida. Ela tem uma rotina. E você que tá entrando na casa dela. Principalmente, eu sem trabalho. Sem poder ajudar financeiramente. E muitas das vezes, quando a gente não dá certo com a nossa amiga, parente, que convidou e abriu as portas da casa. A gente não dá certo com o marido. Ou com os filhos. Alguém tem que implicar e fazer aquele ambiente não ser o melhor ambiente do mundo pra você viver. Mas, ao mesmo tempo, eu usava isso pra sair da minha zona de conforto. Então, de pouco a pouco, eu arrumei um trabalho. Não era lá o melhor trabalho do mundo. Mas, rapidinho, eu consegui, com o meu trabalho, eu consegui aumentar ali o meu rendimento. E, automaticamente, eu consegui lucrar um pouco mais do que eu ganhava. E aluguei uma kitnetzinha pra mim. Só de eu ter morado dentro da minha kitnetzinha e ter o meu ambiente, já era uma grande conquista pra mim. Por mais que eu não tivesse nada. É tão difícil a gente sair da casa dos nossos pais, onde a gente tem a nossa cama, a gente tem a nossa televisão, a gente tem uma geladeira regada de comida. A gente tem tantas coisas. E aí, a gente se vê sozinha numa kitnet passando aquele perrengue, né? Mas, eu não desisti. Eu continuei e eu persisti. Com o tempo, eu conheci um rapaz. A gente começou a se aproximar. A gente começou a ficar. E ele veio morar comigo. Hoje, eu e ele estamos procurando um lugar maior pra gente ficar. Porque a nossa casa tem ficado pequena pros nossos sonhos. Eu sou cheia de sonhos pra realizar. E tô juntando dinheiro pra abrir o meu negócio. Porque o meu grande sonho é ter o meu negócio próprio e conseguir gerar emprego pra outras pessoas também. E ser uma patroa que eu nunca fui. Ter uma responsabilidade diferente e realizar sonhos. Assim como eu vou realizar o meu, eu quero realizar o sonho de outras pessoas. E hoje, eu trago essa história pra vocês pra te incentivar. A te incentivar e a te encorajar a sair da sua casa, a sair da sua zona de conforto, a sair do seu estado, da sua cidade, de onde você tiver que sair pra realizar o seu sonho, vai. Por mais que a caminhada vai ser difícil. Que graça teria você realizar o seu sonho, você olhar pra trás. Isso é tudo tão fácil. Isso é tudo tão, sabe, assim, acessível. Não ter aquela dificuldade que te motiva a ir pra frente. Então, use dessa dificuldade pra te incentivar a crescer, a te incentivar a conquistar. Porque um dia você vai realizar os seus sonhos e você vai ensinar e incentivar outras pessoas que tudo faz parte do processo de crescimento. Oi, Maquete! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história até porque eu me identifiquei demais com ela. Saí do meu estado de Goiás. Fui morar no Rio de Janeiro. Morei de favor da casa dos outros. Mudei pra hostel. Morei com pessoas difíceis. Passei dificuldade. Voltei pra Goiânia porque engravidei. Agora eu tô em São Paulo de novo. Por mais que eu tenha condição financeira, eu tô tendo que morar de favor na casa de algumas pessoas até eu conseguir me estabilizar. Meu irmão também tá vindo pra cá. Tá morando em hostel. Vai passar por várias coisas que eu passei no Rio de Janeiro. Então, me identifiquei muito com essa história. Eu sempre convido as pessoas a acreditarem em si. É não terem medo do processo. Não terem medo do que pode vir. Vão ter pessoas que vão desacreditar de você. Que vai falar que você não é capaz. Que vai falar que você não tem potencial. Que você não consegue viver. Principalmente os nossos pais. Nossos pais tendem a fazer muito pela gente. E quando a gente sai da asinha deles, eles acreditam que a gente não sabe fazer nada na vida. Mas é aí que a gente tem que mesmo sair debaixo dessa saia. Pra gente crescer. Pra gente evoluir. Pra gente aprender. Então, eu gostei muito dessa história. E fica aí de incentivo pra todo mundo que tem vontade de crescer. De sair da sua casa pra evoluir na vida. Por mais que não acreditem em você. Não deixe que o outro tenha controle sobre a sua vida. Se você crer, você vai realizar. Se você já passou por esse processo. Me manda sua história pra trazer aqui pro canal. Me conta como foi você sair. Você crescer. Se você realizou seus sonhos. Deu tudo certo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.